O homem precisa se hospedar e eu aqui estou para tratar bem os viajantes. Esta casa reflete a cultura da nossa cidade. E é justamente em nome desta cultura que eu exijo o seu respeito. Não fique triste, eles são bons, não querem se misturar. O senhor não me conhece? Eu me chamo Espina. Ah, é? Parece que não compreenderam ainda o problema da nossa cidade. Para ela, é uma esperança que chega. Rai está no que deu a fuga dos nossos jovens para a corte. Eu, felizmente, casei cedo. Graças às minhas novenas ao divino. Ah, esses políticos querem mandar em tudo. O senhor sabe a falta que faz o marido? O que é isso, Dom? Isso é a pergunta que a senhora faz para mim? Se a pobre nasceu, não vem me botar nesse rolo, não. Sempre sonhei com o casamento. Mas Deus não quis. Dona, não fique triste. Tem tanta velha que casa. É, a senhora não está. Por que a gente vai, né, elogiar? A senhora não está lá uma grande coisa, né? Está, né? Está meio desbarancada, mas ainda dá para quebrar um gaio, né? O senhor acha? Eu acho. Ou se eu tivesse um marido, pelo menos para manter o respeito. Assim, essa gente não mandava em minha casa. Dona, a conversa está boa, mas vamos mudar de assunto, vamos? A senhora quer ver aí no livro se tem quarto para nós dois? Para nós dois? O que é que o senhor está pensando? Eu exijo muito respeito em minha casa. E quem é que está desrespeitando, dona? Eu estou falando quarto para nós dois. É eu e a minha vaca. Vaca? É. É vaca mesmo. Aquela de tirar leite por baixo, qual é o susto? Tem lugar? Tem. Tem um quintal muito grande. Tem um rancho. Quem sabe serve para o senhor? Então, para mim não, para a vaca. Então, vamos ver o rancho da senhora. Aqui está o rancho. Está bom? Bom é apelido. Isso aqui está bom demais. O almoço já deve estar pronto. Não vai demorar, sim? Não, senhora. Eu vou logo para lá, viu? Eu vou dar uma olhada na vaca. Depois eu vou. Ah, espinafra. Bom dia, minhas amiguinhas. Vocês já viram? Chegou um bando de ciganos. Olha que beleza. Nós também já sabemos que você tem lá na sua casa um partidão, hein? Que nada, minha filha. Deixei ele lá na cocheira. Quando ele voltar, vocês vão ver. Está cheirando mal. Está cheirando da vaca. Até logo. Até logo. O que precisar. Nós queremos que as pessoas cheguem em nossa cidade e sintam-se bem. Eu estou bem, dona. Graças a Deus, eu já arranjei lugar para ficar. A dona da casa também é muito boa. E na conversa que nós tivemos de lá até aqui, ela disse que não vai cobrar nada aqui do rancho. A pensão também é baratinha. A mulher é muito alegre, né? Isso é verdade. As moças daqui são muito alegres. O senhor vai gostar. Você não perde tempo, hein? Como a notícia corre depressa. Ah, ela é sempre a primeira. A senhora vieram comprar leite, hein? Leite? É, porque se vieram, perderam a viagem. Nós chegamos agora e a espinafra está cansada, né? Ué, chegou agora e já fala assim. Parece até que gosta muito da espinafra. Ah, para falar a verdade de quem eu gosto mesmo é dela. E há muito tempo a senhora conhece, é? Faz, sim, senhora. Agora, ela emagreceu muito, está muito sentida, né? Mas já produziu muito. Agora, eu fiz uma promessa para Santo Antônio para ver se ano que vem, né? Se Deus quiser, ela vai me orar. Vou fazer uma pergunta. Qual de nós o senhor gostou mais? Ah, dona, nem estou pensando nisso. Eu gostei de todo mundo. Todo mundo é bom para mim. Desse mato não sai coelho. Ele só fala na espinafra, só gosta da espinafra. Tudo é espinafra. E fique com espinafra. É claro que eu fico. Ela dá 10 litros de leite por dia e um fio por ano. E a senhora também. Por que não vai embora, mulher? Fica aí me encarando. Diabo. Parece que nunca viu homem. Jota, espera. Eu quero falar com você. Espera, Jota. Jota. Flores, flores. Dádiva da natureza que enfeita esta manhã ensolarada. Anjo serafim que está embaixo. Dá uma olhadinha aqui para cima. E faz um verso para esta tua musa inspiradora. Você tem a fala bonita. Às vezes grossa, às vezes fininha. Mas quando você anda de braço, parece uma bengalinha. Tudo na vida é poesia. Tudo na vida é lirismo. Não adianta jogar flor, porque quem gosta de véia é reumatismo. Moço, me acorde pelo amor de Deus, moço. E lugar para dar véia chata. O que foi, dona? Machuquei os joelhos. Está doendo muito. Tenha dó de mim. Põe a mão. Não, não. Na mão não posso pôr, né? Põe a mão. Estrega um pouco. Está doendo muito, moço. Põe a mão. Ai, que bom. Está melhorando. Um pouquinho mais para cima. O quê? Um pouco mais para cima. Mais para cima eu não mexo, não, dona. Sei a equipa, senhora. Moço, tenha dó de mim. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Para casar com esse homem precisa ter coragem, não? E você que arrumou um caôlicuxo. Mas não casei, não foi? Fudera, ele desistiu. Não, senhora, quem desistiu fui eu. A minha família não concordou. Eu sei que eu vou morrer solteira. Mas eu prefiro isso do que aturar um caipira. Quieta, Zilli, vem aí. Então, seu Jota, como vai? É hoje o grande dia. Está radiante, não? E não é para estar? Mas o senhor demorou. Vai ver que esteve com ela, não? A senhora acertou. Eu acabei de escovar e vim para cá. Ainda estou com cheirinho. O senhor está fingindo ou gosta mesmo dela? Dona, eu gosto tanto dela que eu só peço para Deus para dar saúde até os seus últimos dias. Ah, isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido, porque ela parece ter muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que o velho é muito. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoaia e suja o barbe. É, precisa entender. Ela suja o barbe. Uma vez... Eu até tenho vergonha de falar para a senhora, mas nós estamos conversando. Então vamos falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dó, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho, assim, na ponta, mas não deu certo. Ela chacoaiou e eu acordei nos pritais. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Ah, não devia dizer aqui, porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira para todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira, quando ela quer zela, não quer em perreia, eu jogo o laço e venho o arrasto. Laço? Como é esta poeta? Claro, é o laço do amor. Que romântico. Maravilhoso. Não acho. Você nunca acha nada. É por isso que até hoje você não achou nem marido. Minhas senhoras, meus senhores, senhoritas, é chegado o momento tão esperado por todos de conhecermos o noivo. Mas eu quero antes, em nome desta comunidade, desejar aos noivos muitas felicidades. Senhorinhas, queiram fazer o beseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada não. Ela está dormindo. Então o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não, não fale assim. Todos daqui a respeitamos muito. Dona espinafra, queira buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. Você sabe muito bem que espinafra é o nome da dona neném. Ah, dona neném também chama espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. E eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou aqui não, senhor, seu Vigar. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá, eu? Sim. Ai, está escurecendo meus olhos, gente. Ah, meu Deus, acho que eu vou cair aqui. Ai, me segura que eu vou cair. Ai, 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 ai. Não esfregue aí que eu tenho cósseca. Ah, meu Deus, ah. É de manhã vou trabalhar.